transportadora rames está contratando o carreteiro requisitos carteira nacional de habilitação categoria é curso mope atualizado experiência comprovada mas a transportadora rames não diz se é meses e serão se é anos não informa apenas diz que é experiência comprovada curso nr20 e nr35 para a cidade de rio grande no rio grande do sul enviar o currículo para o e-mail gestão de pessoas arroba tr rames.com.br gestão de pessoas arroba tr rames.com.br fique tranquilos que os e-mails para vocês enviarem seus currículos bem como whatsapp links das empresas quando elas disponibilizarem estarão aqui embaixo na descrição do vídeo beleza transportadora rames está contratando motorista carreteiro para a cidade de rio grande no rio grande do sul mais uma empresa a tp transportes está contratando motorista de distribuição requisitos carteira nacional de habilitação de habilitação cnh categoria d experiência no mínimo de seis meses vaga é desculpa vaga isso vaga também melhor dizendo vaga também para motorista entregador requisitos carteira nacional de habilitação cnh categoria b não é obrigatório experiência repetindo a tp transportes está a tp transportes está contratando motorista de distribuição para o motorista de distribuição requisitos carteira nacional de habilitação cnh categoria d experiência de no mínimo seis meses e também vaga para motorista entregador requisitos carteira nacional de habilitação carteira nacional de habilitação cnh categoria b não é obrigatório experiência vagas para cdd cidade de cubatão e região interessados devem entrar em contato com a tp transportes está com vagas para motorista de distribuição e também para motorista entregador transrodute transportadora está contratando carreteiro requisitos carteira nacional de habilitação categoria é experiência na função disponibilidade para viagens a nível mercosul residir em são paulo contrato enviar currículo pelo whatsapp benefícios remuneração fixa prêmio por quilômetro rodado vale alimentação prêmio por média seguro de vida décimo terceiro salário carteira é registra em carteira escala de folga conforme a lei contato e-mail rh arroba transrodute.com.br rh arroba transrodute.com.br ou entrar em contato através do whatsapp 011 985 94 0173 ou também através do telefone fixo que é o 011 3595 77 77 transrodute transportadora está contratando motorista carreteiro residente na cidade de são paulo graneleiro graneleiro transporte também está contratando motorista carreteiro requisitos carteira nacional de habilitação CNH categoria E curso MOP atualizado experiência comprovada em carteira de trabalho disponibilidade para viagens e residir em mirassol são paulo enviar currículo por e-mail o e-mail é currículo arroba graneleiro.com.br currículo arroba graneleiro.com.br a empresa também possui um telefone fixo que é o 017 3253 9100 017 3253 9100 graneleiro transportes também está contratando motorista carreteiro para a cidade de mirassol são paulo vamos ver aqui mais uma empresa chegando com vagas a última empresa neste domingo com vagas para motoristas é a melo transportes que está contratando também motorista carreteiro requisitos carteira nacional de habilitação categoria E MOP atualizado experiência comprovada de 6 meses oferece benefícios mas não informa quais são residir na região metropolitana de BH ou pouso alegre em Minas Gerais enviar o currículo no site da empresa ou melhor pelo e-mail que é rh arroba melotransportes.com.br melo com dois l's rh arroba melotransportes.com.br a empresa melotransportes também possui um número de telefone fixo que é o 031 3591 7441 031 3591 7441 031 3591 7441 melotransportes está contratando motorista carreteiro para a região metropolitana de Belo Horizonte ou Pouso Alegre cidades situadas no estado de Minas Gerais essas foram as informações vagas para motoristas carreteiros neste domingo peço a todos que se inscreva no canal clicando aqui do lado no card peço também que clique no joinha para que os nossos vídeos e o canal chegue no maior número de pessoas possível peço ainda que ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento um forte abraço a todos boa sorte no processo seletivo até a próxima ad sumus